Oi gente, tô bom Veja bem, hoje o céu é como Contraria, amor Levantou as promessas e tem meu Todo errado e se for pra escolher Um lugar pra meditar Certamente tocou o porcelar A cada pele aproveita o caminho É porque eu tive mil amores Feito teu Quem sabe eu sou a décima parte Da tua consciência Tão difícil de ler Quem sabe eu sou a décima parte Da tua adolescência A engenar A tua alegria acontecer A tua alegria acontecer Pode ir, pode voltar Só não pode ver Meu castelo cair Tua alegria acontecer Eu vejo bem, hoje o céu é como O céu acordou, contrariado Leu tuas promessas, entendeu Tudo errado e se for pra escolher Um lugar pra meditar Certamente teu corpo será Acabo até já proferir teu caminho É porque já proferir teu Quem sabe eu sou a décima parte Da tua consciência Tão difícil de ler Quem sabe eu sou a décima parte Da tua adolescência Que não sabe eu sou a décima parte Que não sabe o que quer Insiste em brincar Com a minha atenção Insiste em girar Não é Pode ir, pode voltar Só não pode ver Meu castelo cair Tua alegria acontecer Pode ir, pode voltar Pode ir, pode voltar Pode ir, pode voltar Só não pode ver Meu castelo cair Tua alegria acontecer Tua alegria acontecer Tua alegria acontecer Tua alegria acontecer Pode ir, pode voltar Só não pode ver Meu castelo cair Tua alegria acontecer 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 Tua alegria acontecer